E o lindo prazer de ver, você sabe o que é muito elegante, mas ó, tá o cheiro de mim E eu que não falo o que sou, e reclamo o seu nome, e qual o desejo me faz, o seu coletivo E é inventário de ver, mas não quer ser no mundo, e o sentimento não para, a doença não está Seu amor ainda é tudo, tudo, naquele momento até hoje sou eu, eu sei Naquele maldito momento até hoje sou eu, eu sei que o culpado de não ter você sou eu Esse medo terrível te amar outra vez Opa! É meu E muito prazer em ver Como você sabe o que é Você tá tão lindo E muito elegante Mais alto Tão cheio de vida E eu ainda falo de flor E deixo a música ouvir E quando desisto me falo Você tem o telefone Aí assim pode, vamos ver E é que é claro E é mais Mas por que eu não mudo E o sentimento não faz A doença não faz Se é um amor E é tudo Tudo Daquele momento até hoje Só você Só você E o sentimento não me ama E o meu filho Só você E esse medo Terido Eu te amado Outra vez É meu Obrigado 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 Até mais sucesso Pra vocês Assim vá Embora sejam todos Bem-vindos Que a noite só tá com mais Portal JC 24 horas Cobrindo tudo Abraço pra mim Isso aqui é pra voltar No tempo Pra ser apaixonante Pra estar com a gente Assim ó Sorrêa lembra Vim e eu trecho E mesmo Diminuto Mas quem te transformou no fundo E logo Ele desapareceu Depois do tempo agora Já cansado de tanto sofrer E essa noite eu dormi um pouquinho E você apareceu no meu mar E sorrindo em ser meu amor Atirou os cílios no espaço e me deixou Com a emoção Daqui a pouco a gente volta Não, não, não Não, não, não Não, não